Com vocês, João! Com vocês, João! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Da paixão Ouvir a chave do teu coração Isso é que a missão Alô, Aracaju! Olha ela aqui de novo Eu não quero mais sair de Aracaju, não Agradecer o papel do Estado Obrigada pelo convite mais uma vez Agradecer a galera do nosso fã-clube Que veio de longe Teve gente que veio de Salvador Obrigada, meus amores Vivo João, obrigada Grito de paz, obrigada, meu amor O Arilô, galera do Arilô, obrigada E agradecer também a galera que não é do fã-clube Mas tem carinho, mas tem respeito pelo meu trabalho Muito obrigada A gente está com um projeto novo Que se chama Bateu Saudade Eu e o Pablo da Sofrência Né, gente? Não é pra chorar, não É pra morrer de chorar De alegria, tá? Por favor É E tem um projeto que se chama Eu esqueci o nome Mas eu vou lembrar até o final do show Bateu saudade, bateu esquecimento, tá, gente? Peraí, calma que eu vou lembrar do final Que são músicas Lindas, mas que a gente não trabalhou Como? É a última mensagem Que eu envio pra você Eu vou tentar te esquecer Não posso deixar que o meu mundo Não caja mais Tipo isso, entendeu? Eu tava só brincando Estou te enviando a última mensagem Depois de tanto tempo Eu fiz de coragem Pra te dizer que o nosso caso acabou Desse amor Você até me quer Mas é sem compromisso E eu te amo tanto O pior é isso Escrevo esses versos Sem de paixão Com lágrimas Com lágrimas nos olhos E no coração É a última mensagem Que eu envio pra você Eu vou tentar te esquecer Deixar que meu mundo Deserve É a última mensagem Que eu envio Depois que acabar de ler Apague É a última Cara, vocês acertaram tudo E a gente errou tudinho aqui em cima Mas tá tudo bem A próxima a gente acerta Tá vendo? Vai ensaiar, menino Eu, hein? Bora levar uma bem linda Pro coração dessa galera Vai Estou aqui Veracajú Esperando por você Que prometeu voltar Dói meu coração Só me pensar Que você pode me esquecer Que todo amor Amor Não faz sentido Vai, Alacajú Vai, Alacajú Que faz sentido Só presta assim Que faz sentido Que faz sentido Tantos casos Se divertindo Eu, aqui, te esperando Eu, aqui, te esperando Vou encontrar Outro Amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faz sentido Tirar tudo De Belém Do Pará Isso é Calimpeção Calimpeção Galera do Camarote, grande beijo Amém. Imagino dizendo que me ama Imagino o teu corpo sobre o meu E me lembro do calor dos braços teus Imagino minha boca procurando Sinto louca por você Na hora do prazer E tudo isso hoje ficou cortado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo nas lembranças Que você deixou daquele novo amor Quem sabe Eu vivo nas lembranças Eu vivo nas lembranças Meu anjo Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Espando Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando E vamos Te amando 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 Onde você está? Sei que vou entrar Estou esperando E quando voltar Vai poder cantar Amor igual ao meu Onde você está? Sei que vai entrar Estou esperando E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual ao meu Simona! Estou esperando E quando voltar Está me ajudando Galera, lhe dá lá pra mão, pra mão Tcham, tcham, tcham Eu morro, sinto por você É o maior, eu acho lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do bumbum Vai, Galera, linda! Com meu coração, cheio de paixão Gritar, onde quer que eu vá? Eu sonho, choro por você Porque eu nasci Com meu coração, cheio de paixão Gritar, onde quer que eu vá? Eu sonho por você Choro por você Porque eu nasci Com você Com meu coração, cheio de paixão É o maior, eu acho lindo que existe E não há nada Betrinho, fora do bumbum Vem comigo, vem! Com meu coração, cheio de paixão Gritar, onde quer que eu vá? Choro por você Por que eu nasci Por que eu nasci Com meu coração, cheio de paixão Gritar, onde quer que eu vá? Eu sonho, choro por você Porque eu nasci Por que eu nasci Por que eu nasci O que é isso? O que é isso? Tudo, tudo, tudo Amor é assim como eu Amor é assim como eu Amor é assim como eu Você não gosta de encontrar Amor é assim como eu 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 No ver o brilho da sonha Ai, munu, munu Eu preciso de você Ai, munu, munu Isso é calma É essa a guitarra, galera Que faz o sucesso da nossa música Agora é isso Isso é calma Isso é calma Chega pra cá Deixou o pés em mim Vai soltando todo o corpo De vez Depois da graça Com carinho a gente pode fazer tudo outra vez Peguei a vontade pra rodar e pra girar no salão Que essa dança nada chegou pra ser E você é o meu coração Não para, não quero, não quero, não me dá Toma, não quero, não quero, não quero, não quero Cavalo, mano, vou adorar Eu sou muito louca, só vai, não quero Para Para Paraná Me dá Tua Não quero Que senta Tora Agora Tua Agora E se muito mais você só vai encontrar Em Belém do Paraná Isso é carinho Eu vou tomar um tecacê, dançar, curtir, ficar de bom Mas quando chego no Paraná Mas quando chego no Paraná Me sento bem o teu povo louco Chegou um tecacê, dançar, curtir, ficar de bom Ficar minha vontade E matar minha saudade Eu vou na estação das drogas Vou ver o rapar no estádio Dança indo com os dois amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no mar das canças Do forte e do pré-sépio E depois do put Prepara pra sair do show! Mas quando chega eu vou parar E vai, e vai, e vai, e vai Eu vou tomar Dança com os dois amigos Mas quando chega eu vou parar Pensando bem o tempo Com o amor Chegou a noite inteira Eu vou voando Preparando direto ao ver o pé Adorava eu falar E toda minha vontade E matar minha saudade Eu vou na estação das drogas Mas vou Vou sair da noite Pois amigos eu vou Eu vou lá no mar das canças Vou no forte e do pré-sépio E depois do ponte Do ponte Simbora Eu vou tomar 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 Mas quando chega eu vou parar Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar E vai dançar Salve, salve, Aracaju Quem tá feliz Dá um grito aí Essa energia que a gente quer abraçar hoje Receba com muito carinho na guitarra Lá cuja Sai do chão, Aracaju Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Vai Na bruma leve Coisa linda Tu vem chegando Pra brincar no meu quintal Diga pra mim No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E aí E o sol Parando Nossas roupas O varal Quero ouvir vocês Vocês Na bruma Na bruma leve E vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal Lindas No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento Alô, Aracaju Quem tá feliz Muito feliz Joga a mãozinha pra cima e balança Tu vem E aí Tu vem Coisa linda Eu já escuto os teus sinais E aí Tu vem Alô, Marcel Eu já escuto os teus sinais E tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio, Aracaju Cadê a mãozinha em cima pra eu ver a energia de vocês? Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus Diz aí vocês Tu vens Eu já escuto os teus sinais Bora, Alacucha! Passinho do Nordeste, vai! Cadê meu grito, Aracaju? Vamos se divertir Que noite linda Que noite incrível Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vem, vem, vem Bate comigo, Aracaju Alô, camarote Diz aí Amanhã Outro dia Lua sai Ventania Abraça uma nuvem Que passa no ar Deixa brincar E deixa passar Vem! E no ar De outro dia Meu olhar Surgia Nas pontas Estrelas Perdidas O mar Pra chover De emoção Proveçar Raio se libertou Clareou Muito mais Se encantou Pela cor Lilás Prata da luz Alô, Alacucha Diz aí Eu quero ver O pôr do sol Diga pra mim Lindo como ele só E gente pra ver E viajar No seu mar De rai Alô, Igor Eu quero ver Diga pra mim, vai Lindo como ele só E gente pra ver E viajar Essa aqui Todo mundo conhece Vamos lá Vamos lá Vem! Fecha os olhos Pra não ver Passar o tempo E aí? Sinto falta de Aracaju Anjo bom Amor perfeito No meu peito Diga pra mim, vai Vem meninas Então vem E nos meus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Diga lá Os segundos vão passando Não tem hora E vocês E aí? Eu não vou Me acostumar Palma da mão Vem! Sem teu olhar Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho Chega da Aracaju E vem Me tirar da solução Faz Ser feliz Meu coração Já não importa Quem errou E o que passou? Doisalina Essa aqui Todo mundo conhece Vem! E aí? Como é que você Foi embora Sem dizer Pelo menos Adeus Como é que você Foi embora Sem dizer Pelo menos Adeus E fez sofrer Tanto assim Só que não, mãe O coração Apaixonado Por você Como é que você Depois liga Pra dizer Que estará Repetida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro Meu coração E aí? E aí Aracaju Que pena O meu coração Mesmo que fosse Nunca mais Seria seu Diga pra mim Diga pra mim Aracaju Mas eu achei Que me deu Que me deu Tanto amor E que nunca Deixou Toma conta Toma conta de mim Bate na palma Da mão Ei! Essa vida Salva de palmas Aracaju Os nossos dançarinos Anderson, Natália, Júnior Ele Cadê meu grito Aracaju? E aí? Meia noite No meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos Na escada Vejo a porta Abre Um abajur Aracaju Um abajur Cor de carne Um lençol Um abajur Curtindo Nas sedas O teu corpo Diga pra mim Menina Veneno Aracaju E aí? Menina Em toda noite No meu quarto Só tá você Ui! Só tá você Ié, 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 ié Seus olhos Perdoem o espelho Brilham para mim Linda Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio Assim Sozinho No meu quarto Eu acordo Sem você Fico Falando Para as paredes Até a noite Alô, Aracaju Menina Veneno Diz aí Vai Menina Menina Encopecer Entopecer 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 Uma salva de palmas a essa banda, Aracaju! Que coisa maravilhosa, incrível, obrigado gente Mais uma vez a gente aqui, esse ano a expectativa era grande A festa de ontem também foi muito linda, é sempre muito bom a gente estar aqui em Aracaju Recebendo toda essa receptividade maravilhosa, calorosa, obrigado linda Desse povo quente de Aracaju, muito obrigado, muito obrigado E a gente vem se falando sempre, pra gente poder se encontrar, né? E é sempre bom a gente se rever Bom, deixa eu mandar um cheiro aqui grande ao governo do estado de Sergipe Um beijo pra quem tá assistindo no Instagram e no Youtube Alô nossos fãs, queridos Cheiro aí que tá no link ao vivo do Youtube e no Instagram Acompanhando o nosso show, que maravilha Muito bom Gente, deixa eu contar aqui pra vocês um pouco da programação da gente até janeiro Tá bem corrido, graças a Deus Tem muita coisa pra a gente fazer Eu vou falar já já pra vocês, pra vocês se ligarem nessa programação Vamos embora, porque o sucesso aqui não para nunca Pra cima, Aracaju! Vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te importo, me deixo só Vivendo uma solitão Fica comigo, ouça o que eu digo Sente perdido, morre de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Sente perdido, morre de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Me adoro no mar Solitão Fica comigo, ouça o que eu digo Sente perdido, morre de paixão Desfaz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Sente perdido, morre de paixão Desfaz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Sente perdido, morre de paixão Desfaz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Sente perdido, morre de paixão Desfaz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Alô, Aracaju Alô, Aracaju Eu quero ouvir a sua voz Amor Eu quero boa noite só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo Conta, galera linda E quem amou te ver Não vai mais fazer isso comigo E eu vou ter medo E eu amo nem o amor Como até a primeira vez Deixa eu sonhar De nada terminou Que ainda posso te amar E que eu vou te amar E que eu vou te ver Quando acordar Que eu vou sentir teu corpo Me amando Feito louco Como até a primeira vez Deixa eu sonhar E que eu vou ter medo E que eu vou ter medo Que ainda posso te amar Eu vou ter medo Eu vou ter medo Eu vou ter medo Uhul 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 Galera que está em casa Um grande beijo Um grande beijo Não Não vou deitar na mesma cama Que um dia ela se deitou Não vou entrar naquele quarto Que é pra não lembrar do que rolou Eu tô voltando mais às cobras Desse amor quem vai ditar Sou eu E eu sou mais eu Não Não vá pensando que vai me trair de novo E ficar assim Fiz na bola outra vez E eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo meu amor tem que comer Na minha mão E aí o patrão Voltará Depois de tudo que falei Pra mim você não é mais rei Depois de tudo que aprontou Canta galera, limão! Eu não vou deitar na mesma cama Que outra tentou Sentir o cheiro Não é mais rei Não é mais rei Naquele linho franco Naquele linho branco Eu não vou deitar na mesma cama 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 Não aceite migalhas Gente, você é único Só tem uma vida E é especial demais pra isso Olha só, eu aprendi uma coisa As pessoas só fazem com a gente O que a gente deixa elas fazerem Tem a palavra? Não, basta Entendeu? Errar, todo mundo erra Vamos consertar esse erro Uh! Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que pobre eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Seguindo só coração Só coração Só coração O amor O amor só é amor Quando dois corações Seguindo só coração O amor só é amor Só coração Só coração Vai lá Vai lá Oh menino lindo Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não dá Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que pobre eu fui Veja só que pobre eu fui O amor O amor só é amor Quando dois corações Seguindo só coração Seguindo só coração Seguindo só coração Seguindo só coração O amor só é amor Quando dois corações Seguindo só coração 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 Obrigada meus amores Quem tem um motivo Pra agradecer aí Vai lá Em minha oração Senhor Hoje eu não vou Pedir Só quero Me aliviar A dor E me ajudar A seguir E abrir meus olhos Pro mundo Por cada dia Por cada vez Que eu me refaço Pelo aconchego Pelo aconchego De um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho Que se tornou realidade Por mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor Eu te agradeço Eu te agradeço E viva Jesus E viva Jesus Cristo E viva Jesus Cristo Por cada dia Por cada vez Que eu me refaço Pelo aconchego De um abraço Por cada sonho Por cada sonho Por cada sonho Que se tornou realidade Eu te agradeço Eu te agradeço Por tanta força Por cada sonho Por cada sonho Por amor Eu te agradeço Por cada sonho Por cada sonho Por cada sonho Por cada sonho Eu te agradeço Senhor Por cada sonho Eu te agradeço Em tudo dai graças Eu aprendi essa lição Principalmente nos momentos difíceis Gente Deus está nos preparando Nos capacitando Pra vencer batalhas maiores E a gente não entende A gente reclama Na hora Mas depois A gente agradece Porque é uma lição E tanto Pedir pra vocês Não desistam Durante o processo É difícil Vai ter gente aqui Que já desistiu Já desistiu Vive por viver A vida A vida não tem mais graça Não consegue nem sorrir Mais Entendeu? Tudo que era bom Aqui dentro Morreu Eu sei disso Porque isso já aconteceu Comigo Mas Jesus disse Eu sou a vida E tudo que está morto Dentro de você Vai ser renovado Ele vai fazer Tudo novo Tem gente aqui Que vai pro trabalho Não tem mais prazer Em fazer o trabalho Que foi um dom Que Deus te deu Aquela bênção Se tornou Uma carga Muito pesada Sabe por quê? Porque morreu o amor O amor pelo trabalho O amor pela família Pelo próximo Pelo filho Pelo marido Pela esposa Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Jesus faz tudo novo Ele faz Renascer Já pensou Você ir pro trabalho Todo dia Com um sorriso aqui? É Isso é possível Eu te falo Que é possível Gente A palavra de Deus Ela é viva e poderosa Ela é mais cortante Que uma faca Amolada dos dois lados Ela é capaz De penetrar Até o ponto De separar Alma e espírito Juntas e medulas Sabe o que é isso? A gente tem um banquete A palavra de Deus Ela é viva Ela é um banquete Pra você se alimentar Diariamente E tudo vai fazer Sentido na sua vida Eu te falo Por experiência própria É o que eu estou vivendo hoje E viva Jesus Cristo E vamos dançar Quem quer dançar comigo? Ó Eu vou chamar aquela galera Que Que vocês apontarem Tá? Porque eu vou por vocês Eu não sei quem dança aqui Mas vocês sabem E eu vou por vocês Ela dança, é? Vem meu amor Não sei se dança Mas ela é linda Eu preciso de três meninas Gente Três Eu já tenho uma Eu já tenho uma Ela? Vem meu amor E pode? Pode? Vem Vem a pequencha A pequencha tá ali, ó Preciso de mais uma Gente Me aponta aí Me aponta aí Quem? 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 Ela dança muito, é? Vem meu amor Vem Vem você Eu vou pela galera Eu vou pela galera Agora eu quero eles Eu quero eles Ele dança Vem meu amor Vem cá Eu vou por vocês Eu tô por vocês Já tem um lá de trás Ó, tá vindo lá Me aponta aí Preciso de mais, gente Eu preciso de mais três É? Vem meu amor Você aí Que a galera tá apontando De camisa preta Eu tenho dois rapazes, né? Preciso de mais dois De mais dois Vem aqui, meu amor Pela frente Pela frente É pela frente Pela frente É por aqui, ó Pela frente Preciso de mais dois Ele dança, é? De verdade? Vem meu amor Você Você, você, você É, você Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Pela frente Vem pela frente Tá, eu já tenho três Não é isso? Confunde minha cabeça Não, peraí Tenho três meninos, né? Três Então eu preciso Só mais um Ele é? Vem meu amor Vem cá Vem cá você Já tenho Já tenho Cadê a Pequixida Que não subiu? Olha, né? Ela Não, foi outra, né? Ah, gente Daqui de cima A gente confunde as coisas Já foi, gente Ah, é, tá aqui Eu tô confundindo com a outra Ali, ó Cadê os meninos? Já, já, meu amor Já, já Já, já Já, já Vamos, vamos Eles comigo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Agora é o seguinte, gente Vocês vão me dizer Quem é a rainha da festa Tá bom? Simbora! Simbora! Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Ele te dá pelo amor Me perde na paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis De que pode ser chorar Se te amei Se eu vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra Paixão No meu coração Não dá Não, 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 não Não quero mais Viver Assim Já me muda Mas Não quero Eu gosto de você Em minha vida Preciso Encontrar a saída Pra te esquecer Paparã Eita! Tá uma mulherada da show aqui, hein? Vou te falar Tá difícil o lavado, é? E aí, galera? Eu pergunto pra vocês, quem é a rainha da festa? A um A dois Ou a três? Cadê a galera da número um? E a galera da número três? Número um Mulher, tu arrasa, hein, mulher? Ainda por cima tem, não? O shape, é o shape Aqui pra você é o nosso kit Isso é Calypso Ó, gente É só pra dar de presente Não tem pra vender, não, tá? E mais duzentos reais Pra tomar um suco Obrigada, meu amor Bora lá, meninos, meninas Vamos lá Vamos que vamos, vamos De olho, galera Vamos dizer agora Quem é o rei da festa Simbora! 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 Parece até conto de fadas Mas assim aconteceu Éramos dois E o meu coração partindo Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada fria E o meu coração partindo A lua me A lua me traiu Acreditei Que era pra valer A lua me traiu Fiquei Sozinha e luta Por você A lua me traiu Acreditei Que era pra valer A lua me traiu Fiquei Vim cair Sozinha e luta Por você A, 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 a Não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Ah, ah, não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Opa, opa, opa Eu te amo, Joelma Você é minha inspiração desde meus 5 anos de idade Eu até quebrei meu braço dançando suas canções Obrigado por tudo, você é um ser de luz Obrigado, minha linda Você é um ser mandado por Deus Que susto que tu me deu, menino Pensei que tu tinha desmaiado Eu não pretendo ganhar Eu só quero, queria ficar perto de você Porque você é um ser importante para Aracaju e para todo esse universo Que susto, meu Deus Ai, gente Tô pra dizer que ele é muito corajoso, né? Ai, meu amor Eu já ganhei a noite Gente, como ele tá cheiroso Olha E aí, galera? Ah, não sei o que eu faço Cadê a galera do número 1? E a galera do número 2? E a galera do número 3? E a galera do número 4? Número 3 Obrigada, meu amor Tá aqui, ó O kit pra você E mais 200 reais, tá bom? Obrigada, meu amor E vou dançar Tanto que eu te amei E aí? Fala pra mim Que o nosso amor Não foi bem em vão Canta, Aracaju Quem errou, não sei E quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu pensei Que a minha vida não tem mais valor Sem você soube, não Já pensei Já pensei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão E o quê? Diz aí Por que não vê? Diz aí Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Me diz Que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá 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 Joga a mãozinha pra cima E balança aí, Aracaju Direto nesse coração Me dou Vamos cantar o refrão Mais uma vez Vem Por que não vê? Diz aí Que esse coração Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá, não, não vá embora Ninguém botou no forró 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 Ninguém botou Vem, vem! Ei! Seu Malaguias e Maria Benta Fazendo embata com seu peba na limita Seca, Xanga, era um tocador Só tocava Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró Ninguém botou Ei, ei! Seu Mal é a Caju No do não sai Eu jamais esqueci dehhhh A federação Tá enganando Ô seminicalara A federação Está enganando Ninguém botou no forró Ninguém voltou no Ramadó Ninguém voltou no Ramadó Ei! Da cima! Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Pro pofau, bolado, vem pra cá, taicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Pro pofau, bolado, vem pra cá, taicó Vem pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó Linda Vem pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó Simbora Lacucha Nossa alfoneira Noel do BN Júnior O maior baixista do Brasil e o breve do mundo Meu maestro Diego Ramos Estrala Sadowski E aí E o tocador mandou, mandou Obrigado Eu já dancei de todo jeito Já dancei de macharré Já dancei com mulher macho Já dancei com Zé Mulher De todo jeito é raçoso Dançar na ponta do pé Boa coisa não pode nem dançar, mulher Trabalhando E o tocador mandou, mandou 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 Eu já dancei foi com dinheiro Dancei com bicho de pé Já dancei com calo, sei Eu já dancei foi com chulé De todo jeito é gostoso Dançar na ponta do pé Vamos dançar, Aracaju! Vem! E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador... Alô, Ingol! Dançar na ponta do pé Vou dizer umas verdades Vou dizer umas verdades Pro maduro e pro doutor De todo jeito é gostoso Dançar com meu amor Vem! Bracinho, manda! Neto, alcançará! Cadê meu grito aí, Aracaju? Que bom mesmo é dançar forró, né? Grandes forrós clássicos do nosso nordeste Música que estourou do nordeste no Brasil e no mundo E é sempre muito bom nesse momento junino A gente poder recordar esses grandes clássicos do forró do nosso nordeste Do nosso Brasil Eita coisa boa É dançar forró É, deixa eu mandar um cheiro aí Ao nosso querido governo do estado de Sergipe Muito obrigado pelo convite Agora é o seguinte Tem quadrilheiro aí de plantão? Então prepara Porque vai começar agora A maior quadrilha do Brasil Pra cima, Aracaju! Saia do chão! E vai, 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 vai! E vai, 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 vai! Quantos aqui ouvem os olhos eram do pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens queram ver Quando outros veram Ou todos caros no segundo solo da rima O que acontece na sorte e apagam onde eu gostei Corredor eu e vai, 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 vai! Acolhado não me toque o medo da solidão Com pagano, meu companheiro de alguém Quente se mata É quando o tempo se acorde a cabeleira A canção toda vermelha O olho cego, baqueira, procura um couro É quando o tempo se acorde a cabeleira A canção toda vermelha O olho cego, baqueira, procura um couro É quando o tempo se acorde a cabeleira Alô, meu quadrilheiro! Bate na palma da mão, vem, 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 vem! Pra cima, Aracaju! Amanhã, o quadrilha do Brasil! Pra cima! Vamos cantar comigo, vem, vem, vem! Diga aí, diga aí! E quando estrela brilhar na cabeleira Camoca acordar na beira-mãe Gente ria dançando na boiadeira Apesar a lua no mar de traseira No cometa, na guitarra baiana E nas cores da cauda do papão Sanzibá com aretes e batudas Andaluz e gigante Tem a fé, Aracaju! Tem a fé, diz aí! Tem a fé no azul que tá no frevo O azul é a cor da alegria Na palma, o bombeio e sem relevo No galó, te olhe e dá pra Bahia Tem a fé no azul que tá no frevo O azul é a cor da alegria Na palma, o bombeio e sem relevo No galó, te olhe e dá pra Bahia Joga a mão pra cima, quadrilheiro Vem, 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 vem Pra cima Coisa linda A maior quadrilha do Brasil e do mundo Quando você se aproximou e me parou na rua Meu coração quase deu piripaque Eu viajo numa ilusinha Parei na sua Quando me diz Será que foi feira? Será que foi feira? Rolando na fogueira pra me incendiar Será que vai rolar? Será que foi feira? Vem aí Ah, imagina no teu corpo Colando no meu Ah, vou vivo perdida no mundo Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou a mágica Vai Acelerou, acelerou, acelerou Não dá pra segurar Isso é Calibição Isso é Calibição Ai, imagina no teu corpo Ai, imagina no teu corpo Ai, imagina no teu corpo Amarra a corda direito Pra acordar não rebeitar Mas eu não me respeito Quero um pouco satisfeito Brincando de emendar Tem moça que quer me ajudar Tem moça que pode emendar Mas cantador de viola Arruma a rimada Bota a mãozinha pra cima Pra cima da caju Eu vou fazer um engenho Bota eu não vou botar Passou de pedra e madeira pra rodar Mano e pedra de não dá pra inventar Os velhos estavam trabalhando Depois eram pra brincar A brincadeira criou fama A vovó correu pra cama Joga a mãozinha pra cima Quadrilheiro Ei, 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 ei Coisa boa Eu vou tomar o tacacá Dançar, curtir, pegar e voar Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo foi no amor Chegou o mês inteiro Estou voando pro Pará Direto ao ver o peso Olha a chuva É mentira É mentira Bolsa, curtir, pegar e voar Olha o fomegueiro Olha o fomegueiro Eu vou No bagão das caixas E depois do ponte Demora Eu vou tomar 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 o tacacá Dançar, curtir, pegar e voar Mas quando chego no pará Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo foi no amor Eu vou tomar o tacacá Dançar, curtir, pegar e voar Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo foi no amor Valeu, Aracaju! Valeu, Aracaju! Atravessou o governo do estado de Sergipe Um beijo a galera que tá curtindo em casa Ou em qualquer lugar do planeta A nossa live ao vivo Galera que vende hoje Beijo! A todos do nosso fã-clube Obrigada, meus amores Valeu, galera lindo! Beijo no coração! Fique com Deus! Obrigado! E até o próximo acênicista! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto